Nunca mais o mundo vai ouvir a voz O povo que adia a glória a Deus Nunca mais o canto de aleluia ouvirão Pois vamos cantar e vai inspirar Nunca mais tristeza e solidão Morte, dor, angústia e lamentação Tudo isso nunca mais vou ver e me sentir Morte, dor, angústia e lamentação Sem ser a grande emoção Quando finalmente o céu se abrir Eu só pegue ao meu coração De tanta alegria não vai resistir Graças a Deus, meu rei de glória e ser E em suas mãos eu sei mais Quero ouvir de pé e lhe dizer E em suas mãos eu sei mais 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 E a Jesus é o rei de conhecer E em suas mãos eu se dá É o fim de perto ele dizer Fim de mim, bendito, de meu pai Sei que será grande a emoção Quando finalmente o céu se abrir Pensa até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir E a Jesus é o rei de conhecer E em suas mãos eu se dá É o fim de perto ele dizer Vim de mim, bendito, de meu pai Amém 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 Amém.